O Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, em 2013, entrou com uma ação coletiva. O que é o coletivo? É igual a questão do PLR. O PLR é um acordo coletivo. Vocês aprovaram, vale para todo mundo. A ação coletiva que o Sindicato Metalúrgico entrou, vale para todos os metalúrgicos da nossa base em 2013. Então todos aqueles que estavam na base e que ainda estão até hoje, ou que estiverem agora, estão representados por aquela ação coletiva dos metalúrgicos de Guarulhos. Então nós temos uma ação pelos Sindicatos Metalúrgicos. Depois tem uma segunda ação. Qual é a segunda ação? A segunda ação é feita pela Força Sindical, pelo companheiro Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade, e ele também, com o seu partido, entrou com outro processo contra a Justiça Federal, que a nossa é em Guarulhos, e o Solidariedade entra em Brasília, para encurtar o espaço. Então se aqui demorar muito, vamos tentar em Brasília. Então nós temos dois processos. O Metalúrgico de Guarulhos, que representa a base, a categoria, e da Força Sindical, que representa o nosso sindicato. Ao representar o nosso sindicato, também representa cada um de vocês. Então só tentando deixar um recado para quê? Nós não estamos proibindo ninguém de assinar uma petição ou uma procuração, quer dizer, né? Assinar uma procuração dizendo que um advogado fulano de tal vai te representar. Nós não estamos dizendo que é proibido. Nós só estamos dizendo que vocês já estão representados. Mas aquele que achar que tem que fazer um processo individual, também não tem problema nenhum. Só vamos lembrar que, se por acaso, lá na frente o STF julgar, porque saiu da pauta, era dia 13 de maio. O STF retirou da pauta. Ele retirou em 2013, retirou em 2015, retirou em 2016 e retirou de novo agora da pauta. Então nós não sabemos de novo que data vai julgar. Mas vamos imaginar que ele julga amanhã. E eu entrei com a ação individual e o STF deu ganho de causa para o governo e não para nós. Mas cada um que entrou com a ação, na lei nova, quem perde a ação, o governo pode exigir que a gente paga as custas daquela ação. Então também tem que tomar cuidado. E outra coisa, uma vez que você assina uma procuração para um advogado, para você tirar do advogado Josinaldo e passar para o advogado Antônio, você vai ter que deixar alguma coisa aqui. Você vai ter que pagar, porque é serviço. Então tem que tomar cuidado. Agora, é proibido? Não. Nós já estamos fazendo um alert para dizer para a categoria que vocês já estão representados. Tudo bem?